Olá, bom dia. Hoje nós vamos falar de antena de TV externa, tá? Segue um aqui que nós representamos, ó, uma antena da Aquário amplificada para uso externo. Ela possui um cabo, né, de aproximadamente aqui, ó, 15 metros de cabo. Vai o acessório para fixação do mastro da antena, né, no kit. Uma fonte de alimentação bivolt. E um amplificadorzinho para ligar no cabo aqui, ó. Tá, ó, que segue os dados da antena, né, ó. É uma das melhores antenas do mercado, tá? A gente vai fazer um exame prático aqui, ó, uma demonstração prática dela aqui, ó. Eu tenho uma antena de TV aqui, ó, ligada. Aí ela vem com um módulozinho amplificador aqui, ó, conforme eu falei, né, tá aqui na bancada aqui, a teste, né. Ó, o módulo do amplificador, um cabo que vai para a TV e um cabo que vai na antena, ó. Aqui no caso aqui, a antena está até ligada, que teve o fio jogado no chão aqui. E a antena só está acomodada aqui na janela, ó. Tá, gente? Apontada aqui, nem está apontada para as torres de TV. Ao passo que você colocar na sua residência, você vai apontar para a direção correta, né, ó. E isso aqui, gente, ó, sem o amplificador está ligado, ó. A tomada do amplificador está aqui na minha mão. Agora vamos reparar a imagem aqui, ó. Não sei se dá para perceber os chuviscos na imagem, né, que o sinal está meio ruim. Eu vou conectar aqui, ó, na tomada aqui, ó. Só que nós vamos fixar os olhos aqui na TV. Tá vendo o chuvisco da TV? Não sei se vai dar para ser perceptível, ó. Vou dar o sinal, ó. Liguei o amplificador, ó. Você vê que os ruídos quase que somem de imediato, ó. Fica limpa a imagem. Eu vou desligar de novo a antena, ó. Olha o ruído aparecendo, tá vendo? Fica uma imagem de cinema. E com essa antena aqui é possível receber todos os canais analógicos abertos e todos os canais digitais abertos, tá? É isso aí, gente. Muito obrigado aí. Até a próxima aí, ó. Fica a dica aí, ó. Tá? Uma das melhores antenas do mercado, do qual nós somos distribuidores da marca. É isso aí, ó. Um abraço aí a todos aí. E até o próximo vídeo.